Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, urgente, vai mudar a recompensa? A forma que a gente recebe a recompensa do Conquistador vai ser igual do PUBG de PC ou vai ser diferente? Muita gente tá com dúvida disso, como vai ser o final da pré-temporada e eu vou mostrar pra vocês agora oficial, porque o PUBG New State, eles emitiram um comunicado explicando como vai ser no final da pré-temporada e eu vou mostrar agora pra vocês. Se vai ser igual do PUBG de PC, se vai ser um sistema diferente, pra receber a recompensa aí do Conquistador. Então bora conferir comigo agora, gente. Primeiro lugar, tá bem aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, oficial do PUBG New State Dev Team. Olha só o que o usuário perguntou, que geral tá com dúvida. Olá, New State Dev, eu tenho uma dúvida. No final da pré-temporada, os jogadores que estavam no Conquistador e depois rebaixados para Mestre, recebem as recompensas do Conquistador ou será o mesmo que o PUBG PC, que apenas 500 melhores receberão as recompensas de classificação mais alta? Ou seja, a dúvida dele, galera, era se vai ser igual ao PUBG de PC ou se vai ser um sistema diferente, né? Se todo mundo que tava, basicamente, no Conquistador vai receber. Aí, o PUBG respondeu oficial New State. Novamente, desculpe pela falta de explicação, as recompensas de classificação serão dadas com base no nível mais alto durante a temporada. Novamente, galera, desculpe pela falta de explicação, porque eles não tinham explicado ainda isso, né? As recompensas de classificação serão dadas com base no nível mais alto durante a temporada. O que significa, se você estiver no Conquistador e depois acabar a pré-temporada, você for rebaixado para Mestre, você vai receber a recompensa como Conquistador normal. Então, não vai ser igual ao PUBG PC, vai ser tipo todo mundo. Tá lá, pegou a classificação de Conquistador, foi rebaixado no final da pré-temporada, pode ficar sossegado, porque você vai receber a recompensa de Conquistador, que era o nível mais alto que você tava. Então, ah, Zika, fui rebaixado, vai ser igual ao PUBG New State? Não. Você vai receber a recompensa que você tava em Conquistador. Lógico, né? No final da pré-temporada, a gente cai pra Mestre, mas a recompensa que você vai receber é a que você tava em Conquistador, né, galera? Que é o que você tava no nível mais alto. Então, achei legal mostrar isso pra vocês, porque muita gente tava com dúvida disso aqui. Porque como o New State é um jogo relativamente novo, e a gente vai passar pela primeira pré-temporada, muita gente não sabia como ia funcionar. Se ia ser igual ao PUBG de PC, ou se seria um sistema diferente, pra gente receber a recompensa. Mas o legal é isso, galera. Eles mesmo, oficialmente, falaram sobre isso, né, que não tinham ainda passado essa informação pra gente. Então, é uma informação nova, né, que eles ainda não tinham passado. E vai ser assim, se você tava em Conquistador, você vai receber a recompensa de Conquistador. Conquistador, mesmo se você foi rebaixado pro Mestre, tá? O que importa é que você tava no nível mais alto, então, você vai receber a recompensa do nível mais alto. Espero que vocês tenham curtido. Quem puder, compartilha esse vídeo pros amigos, porque assim como eu tava com dúvida, ele tava com dúvida, muita gente também tava. Porque é a primeira temporada do New State, né, galera? Então, a gente ainda não sabe como algumas coisas vão funcionar. Então, é legal a galera perguntar, porque às vezes a dúvida dele, a minha dúvida, pode ser a dúvida de vocês, ou a dúvida dos amigos de vocês. Por isso que é sempre legal gravar, mostrar, oficial, lógico, pra tirar essas dúvidas. Então, quem chegar no Conquistador, pode ficar tranquilo que se for rebaixado pra Mestre, no final da pré-temporada, vai receber a recompensa de Conquistador normal. Não vai ser igual pro VG de PC. Mas é legal, né, galera, trazer isso pra tirar as dúvidas de vocês. Então, ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto e compartilha pros amigos que jogam, porque assim como eu e ele tava com dúvida, muita gente também deve tá. É nóis!